Eu sou a Erika Pelosi, sou médica veterinária aqui do Zoológico da Cidade da Criança e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação dos filhotes aqui no berçário do Zoológico, filhotes esses que perderam a mãe pelos mais diversos motivos. É importante ressaltar que esses filhotes chegam até nós por órgãos ambientais responsáveis, ou corpo de bombeiro ou Polícia Militar e Ambiental. E o Capitão Cassiara vai falar um pouquinho dessa parceria. A Polícia Ambiental é grande parceira da Cidade da Criança e a Cidade da Criança também é parceira da Polícia Ambiental. Hoje, como local autorizado no Estado para a destinação de animal silvestre, é o local adequado para essa destinação. Sabemos sim das dificuldades, sabemos dos desafios que é tratar de animal silvestre. Como por exemplo, em um único dia aqui, nós temos um gavião, dois papagaios e um jabuti. Nem todos esses animais podem ser reintroduzidos na natureza. Alguns necessitam de eternos cuidados e eterno cativeiro. Isso, infelizmente, não é uma realidade nossa de que todo animal silvestre possa ser reintroduzido. E o trabalho da Cidade da Criança, o trabalho do Hospital Veterinário, do Jardim Zoológico é fundamental nisso. Nessa época do ano, entre a primavera e o início do verão, a equipe do Hospital Veterinário da Cidade da Criança intensifica o trabalho no setor conhecido como berçário. Que já recebeu este ano filhotes de corujão do orelhudo, periquito de encontro amarelo, rolinha, gambá de orelha branca, corn snake, gavião carijó, jabuti piranga, cachorro do mato, tucano toco e tamanduá merim. Todos os filhotes exigem muitos cuidados, que vão mudando ao longo dos dias, como, por exemplo, a frequência de alimentação, que necessita ser em intervalos menores para filhotes mais novos, sendo espaçados ao longo que eles crescem. As aves normalmente se alimentam durante os dias, sendo alimentadas somente nesse horário. Os mamíferos exigem um pouco mais de cuidado, sendo necessário continuar a sua alimentação, inclusive no período da noite. Todos os animais são mantidos em sala fechada, aquecida, para manter a temperatura controlada e um conforto térmico. Os animais ficam alocados no berçário do Hospital Veterinário, para que possamos manter uma observação constante. Toda equipe do hospital e técnicos recebem orientação para cuidado adequado de cada espécie. Muitos dos animais que chegam ao zoológico são vítimas de tráfico, são retirados do seu ninho para serem vendidos. Ou ainda, pessoas destroem os ninhos que são formados em telhados de casa e retiram os animais. O atropelamento e as queimadas também são fatores primordiais que levam filhotes a ficarem órfãos, como no caso dos filhotes de cachorro do mato, que foram encontrados em uma área de colheita de cana. São animais que, por terem sido criados de modo intensivo por humanos, não aprendem a se alimentar e a se defender, sendo que, se soltos na natureza, suas chances de sobrevivência serão mínimas. Todos os animais serão alocados ao plantel do zoológico, quando estiverem com idade adequada. O alto índice de filhotes dependentes de cuidados humanos aqui pelo zoológico da cidade da criança vem nos alertando pela interferência humana no habitat natural dessas espécies. Mas existem algumas atitudes que nós podemos tomar para minimizar essa interferência, como dirigir com cuidado, não atear fogo às matas e, principalmente, nunca comprar um animal ilegal vindo de tráfico. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro do trabalho aqui do Hospital Veterinário e dos outros setores também. Cidade da Criança, embarque nessa diversão!